Ele está gritando mesmo ali embaixo Agora não tem tamanho não aquele mocozão Dá um quilo e duzento, olha o tamanho do bichão, vendo aí? Olha aí, subiu na pedra Em cima do garranjo galera, olha aí o mocozão Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem Ô mocozão grande, viu? Parece uma capivara, rapaz, esse mocozão Eu já tinha visto mocozão grande, mas desse tamanho não, viu? Parece uma cutia, rapaz É, isso é grande Ele vem mesmo escutar a voz da gente aqui Chega ele funga pelo nariz Chega os nariz, balança Olha a agona como é que está na parede Está bem bacana a água Uma d'água, tem duas canoas ali Já tem uma que afundou na água O cara deixa afundada que é para conservar a canoa Aí quando chega Aí quando chega vai só Tirando a água da canoa e entrando para dentro Está muito bacana, gargalheiras Bastante água O mocozão se escondeu O bicho é grande O ninho do passarinho está lá Está aquecendo de lagazinha, a água vai subir O vento como é que está aí O vento bom está fazendo remanso na água e rodando a água Pegando na parede e pegando e voltando para baixo Está em busca de acari É muita água, graças a Deus Pois é Seco, seco e agora com mais de 10 metros De água 10 metros Muita água mesmo Graças a Deus Tem água aí já para mais de 2 anos agora É Bastante água Melhora para todo mundo O peixe cresce demais O peixe agora vai crescer Tem muita folha de mate Muita semente agora Cobriu tudo A serra A base onde é que o trilho Andava para fazer a parede Olha o vento como é que está ali em cima Deixa eu mostrar para vocês Como é que está o vento lá na serra Em cima As nuvens ali em cima Vai passando a 100 70, 80, 90 por hora ali em cima Está forte O cara em cima na serra das cruz Ali em cima Está cheio de cruz Lá em cima Aí os caras vão pensar Daí morreu gente lá Morreu não rapaz É porque o cara colocava Para falar que é o cruzeiro Aí colocava lá em cima As cruz Chama-se a Serra das cruz Aí em cima O pessoal vem aí Estão visitando aí Vem quando chega um carro aí Para visitar Chegou mais outro E é isso aí A galera vai subindo água devagarzinho Vai subindo Se Deus quiser Chega lá Tava na parede Lá está o pato preto Ali é o pato africano É Passa direto De acarinha para cá Daqui para acarinha Passa o dia todo Voando de lá para cá Ele vem cá para a parede agora De pertinho Eita galera Água está subindo Água está subindo Deu uma chuva boa lá no Machinaré Para cima de Currajinovo Antes Deu uma chuva até boa para lá Aqui está o pato preto Aqui está o pato preto ali Na volta canoa Lá do outro lado Para cima daquela garoba Os pescadores vão com tudo ali Passa a rede E outros que já passaram Vão tirar o peixe agora E a pedra do navio está ali A pedra do navio Essa pedra aí tem muita história Quando começaram a fundação do Gargalheiras Essa pedra já existia aí Há muitos e muitos anos atrás A paredona está aí Devagarzinho Parece que tem uma casinha Tem até uma tampa De uma caixa d'água Lá do outro lado Naquela curva Que a gente vê Lá na ponta do meu dedo Tipo uma tampa De uma caixa d'água lá Dentro do mato E o pato veio buscar Alguma coisa aqui A gente saiu daqui E foi lá para o outro lado Só chegando visitando Devagarzinho Chegou outro carro aí Para dar uma olhada Como é que está Acabou de chegar agora Para olhar o aparelho do Gargalheiras Agora deu uma claridade Passou a nuvem no céu A busca do Quai Novo Está bonito naquele meio de mundo Está 30 quilômetros Depois do Quai Novo Um sítio machinaré É o prédio da paredona Lá embaixo A roça pescador Vamos passar bem pertinho Da pedra do navio Bem pertinho da pedra do navio Vamos passar por lá Eu acho que eles vão dar uma pescada lá Vamos passar por lá Vamos passar por lá Obrigado.